Bem-vindo ao canal, viva saudável e natural tema do vídeo de hoje Multicalcium. Descubra uma maneira eficaz de ter ossos mais fortes e resistentes. Agora você tem um novo aliado para se proteger de fraturas causadas pela fraqueza e perda de massa dos ossos. Elimine as importunas, dores nas juntas, dores nas costas e recupere a elasticidade do seu corpo. Previne e trata a osteoporose. Protege a estrutura dos dentes. Melhora os movimentos do corpo. Auxilia no combate das dores. Ajuda a regular a pressão alta. Seus ossos mais fortes e resistentes. A combinação perfeita de quatro compostos essenciais para a saúde dos seus ossos, dentes, articulações e toda a estrutura do seu corpo. Concentrado natural na dosagem ideal de cálcio, zinco, magnésio e vitamina D. O multicalcium é o composto que reúne benefícios comprovados cientificamente. Melhora seus movimentos. Seus ossos mais resistentes e articulações mais flexíveis, para garantir mais independência para seus movimentos no seu dia a dia. Coração protegido e blindado. A combinação de minerais e vitaminas também protege ativamente a saúde do coração. Sua pressão, 12 por 8. A melhora da circulação sanguínea permite que sua pressão arterial fique em níveis normais de 12 por 8, de forma estável e contínua. Seus dentes e gengivas intactos. Protege seus dentes, mantendo o osso da mandíbula resistente e forte durante toda a vida. Dentes e gengivas saudáveis, livres de inflamações e bactérias. Dores na junta, nunca mais. Por conter minerais que participam de diversas reações do corpo, como o magnésio, o multicalcium combate a raiz do problema das dores crônicas, tratando de maneira natural. Combate deficiência, de vitamina D. A vitamina D forma uma capa protetora em seu organismo que previne ataques cardíacos, além também de prevenir a perda total de força e resistência dos ossos. Proteção contra, artrite. Um dos maiores causadores de dores crônicas em adultos, a artrite, é tratada pela raiz com essa combinação natural e estratégica de vitaminas e minerais. Fortalece, os ossos. Fortalece e mantém a saúde de todos os ossos do corpo humano. Aliviando dores nas costas, nas juntas, prevenindo e tratando várias doenças. Como o multicalcium vai agir no seu organismo? O multicalcium possui uma fórmula especial, composta por cálcio, magnésio, zinco e vitamina D. Esses minerais são essenciais para a vida humana e bom funcionamento de todos os órgãos do nosso corpo. Deficiência de cálcio no seu corpo. É até possível adquirir cálcio através da alimentação, mas não em quantidade suficiente. E foi pensando nisso, depois de receber diversos pedidos dos meus pacientes que eu pesquisei e estudei as melhores formas de fabricação e armazenamento desse poderoso nutriente e estou trazendo ele para você. O composto especial do multicalcium, cálcio, magnésio, zinco e vitamina D, vai garantir a você e a sua família a dose essencial desse suplemento para que você e sua família vivam com a saúde completamente restaurada e protegida. Adquira o multicalcium e ganhe acesso ao portal Doutor Rocha Com Você. O portal Doutor Rocha Com Você foi desenvolvido para levar informações de qualidade para pessoas como você, que busca viver de forma realmente saudável e livre de medicamentos tóxicos. Todo o conteúdo contido no portal é voltado para a prevenção e o tratamento de doenças através da alimentação estratégica e de suplementos naturais. Você terá acesso a informações testadas e comprovadas, todas baseadas em estudos de elevado nível de evidência científica. Resultados comprovados com o multicalcium As dores que eu sentia eram insuportáveis. Não tinha analgésico e nem anti-inflamatórios que dessem jeito. Depois de tentar muitos tratamentos, remédios e até injeções e nada adiantar, encontrei essa solução através do blog do Doutor Rocha. Iniciei o uso do multicalcium rapidamente, ainda não estou 100% bem, mas já estou muito satisfeito com os resultados, aos poucos estou voltando à minha rotina e já consigo dormir melhor. Depoimentos Rodrigo Barcelos, 53 anos Eu sentia muitas dores no corpo, principalmente nas juntas e articulações. Logo procurei um médico, o diagnóstico foi artrite. Ele passou diversos remédios, mas nada adiantava. Era só dinheiro jogado fora. Até que um dia meu neto achou esse tal multicalcium do Doutor Rocha na internet, comprou pra mim e eu comecei a usar. Pra minha surpresa hoje, depois de um pouco mais de um mês fazendo uso já não sinto dores nenhuma. Camila Gonçalves, 37 anos Comecei a sentir umas transformações estranhas no meu corpo. Minhas unhas estavam frágeis. Comecei a ter problemas nos dentes e meu período menstrual era uma tortura. Consultei um médico e ele disse que a causa desses problemas era a falta de cálcio no organismo. Então, depois de muitas pesquisas encontrei o multicalcium. Ao ver que ele tinha selo de garantia e era recomendado fiz minha assinatura e não me arrependo. Escolha o melhor combo para você. Aproveite as ofertas e garanta já o seu. Frete grátis para todo o Brasil. Não está acostumado a comprar pela internet. Sistema é 100% seguro e seus dados não são compartilhados. A plataforma de pagamento é certificada e aprovada. O seu produto será entregue no prazo combinado. Dados pessoais sigilosos e protegidos. Asterisco as informações contidas nesta publicação são exclusivamente para fins informativos e não podem ser consideradas como aconselhamento médico pessoal. Gostou do vídeo? Link do multicalcio abaixo na descrição do vídeo. Curta e compartilhe e não esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nada.